Pessoal, já estou com meus amigos aqui no estúdio, no programa, no dia de hoje. Dois rapazes, dois arquitetos bem bacanas que eu conheci lá no Shopping Paládio. Eu estive lá numa sexta-feira de manhã e eu conheci os meninos lá trabalhando. Victor Hugo Gaiari e também outro arquiteto, o Vinícius França Domingos. Dois meninos que estão com uma empresa, montaram este ano uma empresa fresquinha, que com certeza, gente, no meu ver, assim, eles falando, já é sucesso. A empresa deles é Faça. Faça Fábrica de Soluções Arquitetônicas. Não é interessante este nome? Pois é. Isso me chamou a atenção. Convidei eles para o programa. O programa da Tamires não entrevista muitos arquitetos, né? É uma vez ou outra, é bem esporádico. Mas hoje nós temos dois meninos para falar desta empresa maravilhosa e que eu acho diferente. Algo tem de diferente nesta empresa. Tudo bem com você, Victor? Tudo ótimo, graças a Deus. E é um prazer estar aqui com você nesse programa. A gente realmente veio com essa intenção de inovação, de trazer novos olhares para a arquitetura. E por isso que a gente montou a FASA, Fábrica de Soluções Arquitetônicas. Isso é a única aqui na cidade ou tem mais? Nesse segmento que a gente vem abordando, que é solucionar todas as necessidades do cliente, pelo meu ponto de vista, é única. Porque nós abordamos desde o projeto arquitetônico, os projetos complementares, todas as documentações que são relacionadas à obra e também toda a parte de execução e gerenciamento. Então a gente dá o subsídio completo para o cliente, desde o início da concepção do projeto até a averbação final da obra na matrícula. Começo, ele pensou em fazer alguma coisa, vocês estão juntos. E se ele pensar em mudar alguma coisa, a gente muda. Está junto também. Com certeza. É você, o Vinícius, e mais quem que faz parte desta empresa FASA? Nós temos mais um sócio, que é o Guilherme Henrique Soares. Ele não pôde vir porque, graças a Deus, a gente está com bastante projeto. Mas aí, gente, eu falei que é sucesso. Então ele está lá atolado resolvendo essas situações. Então nós viemos aqui representar a empresa hoje. Agora vamos conversar um pouquinho com o Vinícius. O Vinícius é um jovem arquiteto. Quando lá no Palácio, nós conversando tudo, falamos assim, ele também é arquiteto. Gente, olha só. A gente olha para ele assim, dá a impressão do menino de 15 anos. Mas não, ele já passou dos 20, viu? Você estudou aonde, Vinícius? Eu fiz faculdade em Campo Grande, na UFMS, Federal de Campo Grande. E logo que eu formei, eu vim para o Morama. Eu tenho família aqui e já estava imaginando que seria interessante, né? Alguma coisa me fazia ter vontade de vir para cá. E deu certo, né? Você é o mentor deste projeto? Da FASA? É, saiu de você, ou os três se juntaram, é isso que nós vamos fazer. Como que começou tudo isso, Vinícius? Eu me preocupava muito na graduação, durante a graduação, o que eu ia fazer depois. Se eu ia trabalhar para alguém, para adquirir experiência, ou se ia entrar numa empresa já formada. Então, eu pensei, seria legal eu já trabalhar para mim mesmo, mas ao mesmo tempo aprender, então eu preciso de parceiros para isso. E eu comecei a desenvolver uma sistemática de trabalho, né? Um nome que fosse, representasse uma marca também, né? De qualidade de projeto. E comecei a desenvolver a parte de marketing, como a empresa poderia funcionar. E eu pensei na FASA. Chegou um momento que eu concluí em... Cheguei nesse nome. E falei, bom, agora só me precisa de alguém para entrar comigo, né? Conheci os meninos ano passado, aqui em Humorama, e troquei uma ideia com eles, achei interessante a forma como eles trabalhavam, muito do que eles já tinham na construtora deles. Encaixava muito com o que eu queria para a empresa. E conheci mais sobre o trabalho deles. Fiz até, antes da gente ter a empresa mesmo, fiz um outro trabalho com eles, para eles também conhecerem o meu trabalho. E a gente foi alinhando os pontos e deu certo. Agora, quando você pensou em tudo isso, já existia um escritório ou não, Victor? Então, como o Vinícius comentou, quando nós nos conhecemos, eu e o meu outro sócio, o Guilherme, nós estávamos já nesse ramo da construção e projetos há cerca de três anos. Nós nos formamos em 2016 e já abrimos essa construtora que era a RSA. Então, a gente já vinha trabalhando nessa questão de projetos e execução de obra durante esse tempo. Então, daí, o Vinícius veio com essas ideias inovadoras e aconteceu o que aconteceu, Vinícius. E aí, ele convenceu a gente que realmente era uma ótima ideia. Aí, a gente apoiou e falou, então, vamos seguir, vamos mudar a nossa cara de empresa para dar mais soluções ainda para o cliente. Agora, quando houve essa mudança, que essa mudança também aconteceu bem recente. Bem recente. Aliás, um complemento para a empresa, porque a empresa já existia. Daí, ele veio com as inovações e, claro, trabalhando, eles trabalhando, eu sempre falo, o sucesso vem sempre em equipe, um sozinho não faz sucesso, né? Então, vocês juntaram tudo isso e já começaram a fazer sucesso. A coisa já começou a andar mesmo. Andando a passos largos, vamos dizer assim, graças a Deus. Eu fico feliz com isso. Gente, três jovens, hein? Três jovens que estão nessa causa, que é a FASA Fábrica de Soluções. O que mais me chamou a atenção foi isso. Fábrica de Soluções Arquitetônicas. Passa para o Vinícius novamente. Vinícius, vamos continuar, então, com este teu projeto. Porque quando você estava estudando, é claro, vai estudando e as ideias vão vindo. E vai aflorando. E daí você, com isso tudo, encontrou eles e daí passou o projeto. E daí, como foi? A sequência. O desenrolar da empresa. Bom, nós sentamos, fizemos uma reunião, começamos a apontar tudo que a gente poderia desenvolver na empresa. Eles já tinham alguns materiais de curso, né? Trabalhavam com sistemas construtivos não tão convencionais, o que são pontos que eu achava muito interessante para a empresa abordar. Para a gente poder atingir não só o público, o consumidor final, o cliente, que quer um produto arquitetônico, como até mesmo outros prestadores de serviços, de serviços relacionados à área de projetos e construção civil. Então, tem vários materiais como cursos para operar softwares da parte de arquitetura, engenharia. Tem um livro, né, que vai ser publicado sobre painéis monolíticos. É uma construção que usa... E vocês também? Que usa exopor. Vai ser o primeiro livro do Brasil que aborda esse assunto. Vai ser distribuído pelo Unipar, pelo Unipar. Nossa, que show. Sim. E, assim, está tudo indo muito bem, graças a Deus. Nós, em Off, estávamos conversando a respeito de soluções. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso. Por que a solução? Eu estou com um problema com a minha obra, com a minha construção, e eu preciso desenrolar aqueles problemas. Eu preciso de uma solução. Vocês são a solução? Como que é? É uma boa pergunta. Então, o nosso sistema de trabalho, a forma como nós trabalhamos, une várias etapas do projeto. Nós montamos um modelo virtual do projeto, né, em software. E nós conseguimos compatibilizar tanto a parte arquitetônica, quanto projetos elétricos, hidráulicos. A gente consegue gerar gráficos quantitativos de materiais, até chegar a um orçamento de obra. E a gente, a partir disso, faz um processo de gestão para a obra, né? Gestão do projeto para poder executar a obra. E, então, com isso, fora a parte de documentação, documentações técnicas, avarazes e tudo mais, a gente busca, como o Victor já tinha dito, é trazer as soluções do início ao fim ao cliente. O que não é muito... Existem escritórios, outros escritórios que, sim, são bem completos, mas, no geral, muitos profissionais se especializam em uma determinada área. Sim, sim. Então, você vai lá, faz o seu projeto arquitetônico em um, daí tem que ir atrás de um engenheiro para fazer o estrutural, daí precisa de outro arquiteto para fazer o interior. Um exemplo, isso acontece. Pelo jeito, vocês trazem a tranquilidade para a pessoa. Vocês abraçam a causa. Exatamente. Fica tranquilo, que a gente resolve. Isso. E, dentro do escritório, nós temos toda uma forma de abordar o cliente, trabalhar com ele, ter reuniões, entregas prévias, discutir sobre o projeto, né? O cliente vê o projeto dele com uma boa qualidade visual. Antes de ficar pronto, né? São as imagens que nós geramos do projeto. Vocês deixam tudo prontinho. Deixamos tudo pronto. Isso. E daí ele vê, já tem ideia de como vai ficar. Ele tem ideia de como vai ficar. O trabalho de vocês é completo, hein? Então, agora, nós estávamos conversando antes também, quando eu até perguntei o que eles estavam fazendo lá no shopping, né? No shopping Palágio, que deve inaugurar agora em abril. Acho, né, Victor? Deus abençoe. Está tudo planejado para isso, né? É. Então, gente, olha, é para ser em abril. Não vou falar a data. Nós sabemos uma data, mas nem vamos falar da data. Vamos deixar para uma pessoa responsável do Palágio vir para o programa, né? O administrador e falar da data de inauguração e tudo mais. Porque com a pandemia, né? A gente fica sempre na defensiva, né? A gente não sabe direito o que vai acontecer daqui a pouco. Mas, enfim, é para ser em abril. O shopping está lindíssimo. Está muito bonito. Isso que não está pronto, totalmente prontinho. Mas está lindíssimo. E tenho certeza que vai agradar a todos. E eu perguntei para vocês o que vocês estavam fazendo no shopping na sexta-feira de manhã, que eu passei a manhã lá, conhecendo os empresários, quem estava lá para bater papo com a gente. E daí? Qual que é o trabalho de vocês no shopping? Então, lá no shopping nós estávamos justamente fazendo novos networks para estar pegando algumas lojas para executar. Nós já fechamos com o pessoal da Boticário. Uma empresa maravilhosa, empresa grande. Então, para a Boticário, nós vamos tirar todos os alvarás de funcionamento, tanto o alvará de corpo de bombeiro e o alvará da prefeitura, para eles poderem estar usando, e fazer a execução da obra em si, lá em loco. Porque o período de execução é muito curto. E a loja tem que estar pronta antes do shopping abrir. Então, a gente tem... Tudo tem que estar pronto. Tudo tem que estar pronto. Todas as lojas que estão lá, você entrou lá, viu como eles estão. Tudo legalizado. Tem que inaugurar com tudo legalizado. Tudo legalizado. Desde prefeitura a corpo de bombeiro, para não ter nenhum problema, caso tenha público lá dentro. Que são situações, Victor, que demoram. Sim, com certeza. Toda a parte burocrática é um pouco complicada. Pode falar, Vinícius. Há alguns casos, como o Victor disse, que tudo estaria pronto para a inauguração do shopping. Há alguns casos que algumas lojas não conseguem ficar prontas. Porque tem todo um trâmite, uma burocracia de enviar para a franquia, por exemplo, quando é uma franquia. Daí a franquia tem que fechar o projeto com o escritório que presta serviço direto para eles, para poder enviar para a execução. Isso. Então, qual que é o caso, por exemplo, da nossa atuação lá no shopping? Nós vamos executar uma obra, acompanhar, gerir ela e garantir, né? Porque o shopping exige uma série de normas e responsabilidades técnicas, né? Que um profissional da área precisa prestar. Quando? A gente ainda não sabe como vai funcionar no caso do shopping aqui em Umarama, mas em alguns casos as obras até acontecem no período noturno, quando o shopping está com as atividades paradas. Verdade. Quando ele já está operando, né? Então, no caso do Boticário, é esse serviço que nós vamos prestar para eles, né? De execução de obra, acompanhamento, assim que a franquia mandar o projeto. É a primeira vez que vocês pegam o Boticário, então? Essa empresa para trabalhar, para executar tudo. Para executar em shopping, sim. E vocês ali também vão fazer tudo? Sim, toda a parte de acompanhamento. Toda a parte de acompanhamento. O projeto, no caso da franquia, o projeto do Boticário, no caso, é a franquia que encaminha o projeto arquitetônico, de imobiliário e tudo mais. Alguns projetos complementares a gente precisa fazer. Instalação elétrica, hidráulica, parte do ar-condicionado e tudo mais. Só que de arquitetônico, no caso da franquia, vem pronto. Vou te fazer uma pergunta que eu não perguntei nem para a Juliana Boca. Um beijo para você, meu amor, que Deus te abençoe, tá? O shopping entrega a sala pronta. A sala. Com uma iluminação normal e tudo. Daí é onde que vem o arquiteto e ele que vai deixar a sala linda. Que vão pôr ar-condicionado, coisa assim. Ou o ar já está instalado. Me fala como que é. Como que vocês pegam, por exemplo, a sala do Boticário? Vocês pegam ela crua dessas coisas todas? Também depende do shopping. Por exemplo, no caso aqui, como a obra está sendo concluída agora, as lojas vão ser entregues em estado de osso, que a gente chama. Qual que é esse estado? Ele vem com as divisórias do acartonado na parede, sem a finalização. Depois eu posso te mostrar uma foto. Sim. Com contrapiso e os dutos de elétrica e ar cruzando por cima. Não vem com forro, nada de acabamentos. Sim. Fica a responsabilidade do lojista. Pelo menos nesse estágio que está agora, né? Então fica por conta do lojista, que o lojista passa para vocês e vocês entregam o pronto. E executa. Executa o trabalho. Daí entrega com aquela iluminação linda, né? Ar bonitinho para todo mundo ficar bem confortável, porque na nossa cidade faz tanto calor, né? Então todo mundo vai ficar bem à vontade, um lugar bem arejado, bem gostoso mesmo, para poder fazer as suas compras e bater papo, porque shopping é isso, né? O pessoal vai fazer compras, depois tem área de alimentação, bater papo. Então é um lugar bem gostoso. É gostoso e é um encontro de amigos também. Você quer falar algo também, Victor? Eu quero falar mais a respeito da fase em si. Fala, pode falar. Eu queria dar um exemplo, porque é a fábrica de soluções arquitetônicas. Então eu queria dar um exemplo que nós fechamos com um cliente semana passada, justamente que ele começou a fazer uma obra nessa nova tecnologia que o Vinícius estava conversando, que é o sistema monolítico ou concreol. São paredes de isopor com malha de aço dos dois lados. Então a própria parede é a estrutura da casa. E isso faz com que não seja necessário a pessoa que está construindo fazer pilar nem viga. Então é muito mais ágil e traz uma economia de tempo para a obra. Porque o aço agora vai explicando tudo, porque agora eu fiquei curiosa. Agora eu quero saber. É assim, é uma nova tecnologia que surgiu na Itália e ela é muito nova, ela tem 40 anos. É uma tecnologia que suporta até terremotos, porque é malha de aço em toda a casa. Em volta de todas as paredes tem malha de aço. Então quer dizer que se eu quiser construir uma casa e ser totalmente assim? É, ela é totalmente termoacústica, porque o isopor dá um conforto termoacústico. Que barato isso. Muito bom. E ela tem uma resistência muito maior por ser malha de aço na casa inteira. O peso dela é metade do peso de uma construção em alvenaria. E dá para fazer até quatro pavimentos sem um pilar e uma viga. Então, questão de economia de tempo, porque a mão de obra tem que fazer caixaria de pilar, concretar, desmontar a caixaria, é muito rápido. Você consegue fazer, montar a casa inteira em cerca de uma semana, dez dias. Então realmente é rápido. E teve um rapaz que começou a obra aqui e não teve o subsídio correto do profissional que estava construindo. E por conta disso, os painéis que ele construiu para estar fazendo essa casa não tem resistência suficiente para ele subir o segundo pavimento. Então é aí que ele nos procurou justamente para dar uma solução para o que ele precisava. Então para isso a gente vai precisar refazer um projeto estrutural, fazer do início para começar, para fazer um reforço estrutural nessa obra, para daí sim a gente conseguir subir o segundo pavimento que ele quer nessa casa dele. E o Victor está falando então de toda essa modernidade, né? E continua então o Victor falando então dessa parede tão resistente e que a gente... Ah, ele falando assim da impressão assim, nossa, deve pesar toneladas, né? E na realidade não. Bem mais leve. Bem mais leve. É por isso que diminui a quantidade de estrutura que é utilizada na residência. Então você consegue construir com mais economia, com mais velocidade e também tem uma qualidade de uso muito melhor nessa obra. Então você utiliza menos ar-condicionado porque a qualidade térmica do ambiente fica muito melhor. Fica fresquinho. Fica fresquinho porque é a mesma coisa de você estar dentro de uma caixa de isopor. Gente, que massa. Sim. E o conceito principal da fase é esse. É sempre trazer inovação, trazer qualidade, trazer novas soluções que sempre para melhorar para o cliente que vai usar essa residência, o que ele está querendo. Às vezes é um comercial. A gente está aqui para solucionar todo e qualquer problema. Agora, isso é usado já, por exemplo, na nossa cidade? Ou coisa assim? Esse tipo de trabalho? Então, aqui esse cliente que eu comentei foi o primeiro que começou essa obra em EPS, painel monolítico. Foi o primeiro cliente, que é a primeira casa de Moarama. Na região aqui, a mais próxima que nós encontramos foi em Ponta Grossa. Disseram que tem em Maringá, mas não tem a qualidade, foi feita como desse cliente. Não foi feita de maneira correta. Adequada. Adequada. Então aí, aqui em Moarama, essa foi a primeira, nós vamos resolver todo o problema para ele. Vamos montar os painéis para ele de forma correta, para ele conseguir subir o segundo pavimento. E a partir daí, a gente quer soltar mais casas nesse sentido. O Victor, eu faço questão de entrevistar uma pessoa dessa para ela falar o que ela achou disso tudo, como que está se sentindo em casa, uma construção diferente. Com certeza. Agora, é fresquinho. E para fogo? Então, o isopor, você fala, putz, mas o isopor pega fogo e pode causar um grande problema. O isopor que é utilizado nessa construção... Não é o isopor comum que a gente imagina. Não. Ele é um isopor anti-chamas. Você pode colocar fogo nele, ele derrete, mas ele não propaga chama. Então, questão de dar algum problema e pegar fogo, ele é mais seguro que a alvenaria. E uma outra situação que é muito interessante é que ele não dá infiltração. Porque o isopor é quase 100% impermeável. Ele veda. Ele veda. Então, aquela capilaridade de água, quando está muito úmido, que sobe na parede e mofa por dentro, isso não acontece porque o isopor não deixa a água passar. Então, você tem um ambiente muito mais limpo. Ele não propaga fungo, porque o isopor também não deixa propagar. É porque, infelizmente, às vezes a parede... Mofa, fica aquela sujeira. Então, ela já tem essa proteção, além de todos os outros benefícios. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez, uma pergunta boba. É, cupim, dá em madeira só? Dá em madeira e, às vezes, em alvenaria, pintura, essas coisas. Isso que eu ouvi falar, por isso que estou te perguntando. Passou isso pela minha cabeça agora. Uma vez, eu conversando com o construtor, ele falou que dá. Sim, quando envelhece, passa muito tempo ali, pode ser que dê algum problema de cupim. Mas no isopor, não. Nenhum ser vivo consegue se alimentar do isopor. Então, ele é um derivado do petróleo que não é digerido por nenhum tipo de ser vivo. Agora, encarece muito? Ela, pelo material ser um material mais fino, né? Porque o isopor é um material EPS em si, ele é derivado do petróleo. Então, ele é um material um pouco mais fino, mais caro do que a lajota, que é de barro. Só que você ganha muito no tempo. E hoje, em obra, tempo é dinheiro. Então, por isso que a gente fala. No final das contas, quase fica o mesmo preço. E se você conseguir executar de maneira correta, você consegue até poupar tempo. Então, se você está poupando tempo, tecnicamente, você está poupando dinheiro também. Você está falando que poupa tempo, poupa dinheiro. Agora, durabilidade. É igual a alvenaria ou dura mais? Dura mais. Porque o isopor, ele é um material não perecível. Você pode deixar uma peça de isopor no tempo, que vai demorar 300, 400, 500 mil anos para ele começar a se decompor. E aí, se você deixar uma lajota no tempo, ali, chuva e sol, com pouco tempo, ela já está começando a derreter. Então, a durabilidade da obra é muito maior. Sem contar que o isopor, ele ainda está envolto por uma camada de microconcreto e aço. A casa inteira é envolta por aço e microconcreto. A resistência é bem resistente à construção. A resistência é muito maior do que a alvenaria. Porque a alvenaria, ela é só o fechamento. Se nós pegarmos em uma parede de alvenaria e bater com uma marreta, com cinco marretadas, a gente já atravessa. Agora, para atravessar uma obra em painel monolítico, vai mais de 20 marretados, porque você tem que quebrar o concreto e depois o aço. Aí, depois o isopor, depois o aço e o concreto. Então, é muito mais difícil, dá muito mais resistência mesmo na edificação. Agora, isso é para a parede. Eu vou dar uma aqui de querer, uma entendida de construção, mas eu estou uma negação. A fundação de uma construção é normal? Depende do solo. Ferros, as coisas todas. Depende muito do solo. Se for um solo resistente, pelo fato da casa ser muito mais leve, das paredes serem muito mais leves, então você pode estar utilizando um sistema de fundação que é o radier. É como se fosse uma laje de 15 centímetros que suporta o peso da residência ou do imóvel que vai ser construído. Normalmente, como a alvenaria é um sistema muito mais pesado, é necessário que seja feito estacas, às vezes um bloco de coroamento e então as vigas baldrames para subir a parede. Então, você tem um gasto a mais e um tempo a mais, porque tem que perfurar, cavar para fazer as vigas e tudo mais. Montar as caixarias, usar madeira. A gente fala que a construção em painel monolítico é uma construção sustentável, porque as sobras você pode estar reutilizando, porque é reciclável, é aço e isopor, você consegue reciclar e você não gasta madeira. É a quantidade de madeira que vai em uma obra de alvenaria. Então, você agride muito menos o meio ambiente do que a construção convencional. A madeira, no caso, a madeira é só utilizada para fazer as vigas de concreto. Isso, você usa para fazer as caixarias e aí os concretos. Onde que eu preencho de concreto e depois tudo pronto e tiro. Porque muita gente vai pensar assim, faz alvenaria, mas coloca madeira junto. Não, então a caixaria é isso. Eu tive que aprender meio na marra essa parte. Mas eu sei como é que funciona tudo isso. E aqui na nossa cidade, então, vocês estão fazendo, tem um empreendimento que está sendo feito dessa forma. Dessa forma. É residência ou uma empresa? Essa, na verdade, é uma área de lazer. Uma área de lazer? Uma área de lazer. Está sendo construída aqui em Morama. E, como eu disse, teve alguns problemas, mas a gente chegou para dar toda a resolução e a solução para o cliente. É a fábrica de soluções? É a fábrica de soluções. Deve nisso. É a fábrica de soluções. O Vinícius chegou para dar solução em tudo. Olha, ele vai ter muito tempo para dar solução, hein? Você está com que idade agora, Vinícius? Pergunta em escravo. Eu só pergunto porque ele é jovem. Com que idade você já começou a faculdade? Eu comecei com 16. Olha só, ele começou bem jovem. Quer dizer que os teus estudos sempre foram bem direitinho, tudo bonitinho, tudo nos conformes. Não reprovou nenhum ano. Não. Isso não. Foi isso aí, ó. Agora ele saca a vida totalmente pela frente para executar e dar soluções aí para muitos empresários. Porque vocês vieram para isso, para dar tranquilidade para o empresário, né? E vocês dão curso também, dão palestra, aliás? Sim, fazemos workshops, oficinas. Então, gente, isso é muito importante. Porque vocês levam conhecimento e acabam sempre aprendendo também, né, Vinícius? Sim, com certeza. A gente sempre acaba aprendendo. Isso que a gente vai crescendo, né? Agora, fala um pouco mais aí da FAS, a tua parte, e depois a gente volta para o Victor para nós encerrarmos nosso bate-papo. Fique bem à vontade. Obrigado, Tamiris. Então, Tamiris, quanto à FAS, o princípio da empresa, como já foi dito várias vezes aqui, é solucionar todo e qualquer problema do cliente. E, assim, eu fico muito animado quando falo da empresa, porque a gente tem uma perspectiva muito alta nela, né, Victor? A gente, em quatro semanas operando, a gente já está com uma demanda de projetos, assim, está crescente e já está ocupando bem o nosso tempo. Isso está sendo bem legal. E a gente está, assim, claro que com cautela, mas a gente está querendo desbravar algumas, alguns métodos, algumas formas de trabalho que não são tão comuns no mercado, né? Como, por exemplo, a construção em painel monolítico aqui na região, não é empregada ainda, né? A gente acaba passando por alguns problemas quanto a ela, não quanto à construção, mas, por exemplo, mão de obra, né? Mão de obra especializada para executar. Então, nós damos toda essa assessoria, prestamos esse serviço, né, de ensinar como fazer o painel. Porque vocês têm que ensinar, porque vocês não vão encontrar a pessoa que sabe executar tudo isso. Isso. Então, até alguns clientes procuram a gente querendo aprender como fazer, como construir em EPS, antes de decidir se vai construir ou não, né? Às vezes já vem procurando os dois juntos, cara, eu quero que você me ensina como fazer e quero que você faça para mim. Porque a gente tem que ensinar a mão de obra que vai executar. Então, é bastante coisa. É, tem bastante coisa. É bastante coisa que a gente está se propondo a fazer. É, o que nós sempre comentamos, porque o que falta, às vezes, muitas vezes, é mão de obra qualificada, né? Isso. As pessoas se interessarem por isso. Porque tem muitas novidades no mercado, que às vezes aquele simples pedreiro, né? Que fica, que tem o colocador de lajota, tem o responsável por pintura, tem o responsável por isso, por aquilo. As pessoas têm que ir se especializando. Elas têm que ir fazendo cursos, e tem cursos para isso. Não é, Vinícius? Tem curso para tudo, não tem? Com certeza. Então, vão se especializando, porque a área é legal, gente. Depois você vê, né, começou uma obra bonita, você vê pronto. Assim, puxa vida, eu faço parte da história desta empresa, né? Então, é gostoso. Vão fazer cursos, vão se especializando, porque precisamos de mão de obra qualificada. Vinícius, eu agradeço o teu carinho, tá? Obrigado. E desculpa as brincadeiras, desde que eu vi ele lá no shopping, tanto os dois, uma graça, empenhados, né, no que fazem. E o interessante em tudo isso é ter uma empresa faça a faça, que é a fábrica de soluções. Então, para que o empresário, para quem for construir, tenha um pouco mais tranquilidade, porque eles estão aí para te dar aquela mão mesmo, e você poder dormir uma noite tranquila de sono, né? Isso. E vocês podem estar acompanhando a gente pelo nosso perfil no Instagram. Nós postamos lá os nossos conteúdos, né? É arroba faz arquitetos. E quem tiver alguma dúvida, a gente vai estar à disposição para... Se quiser se comunicar, quiser perguntar de alguma coisa, a gente sempre responde. Pode mandar um direct ou procurar o nosso telefone. E a gente passa aqui no programa, né? Claro. E é isso. E muito obrigada. E eu fugi de responder a minha idade, você viu? Que Jesus abençoe grandemente, sucesso. E que você possa mostrar muitos outros empreendimentos aí para a gente, né? Com soluções. Tá bom? Vamos conversar com o Victor, então, também. Victor, fique à vontade e deixe teu recado também. Adorei receber vocês aqui. Foi muito importante. Eu fiquei sabendo um pouco mais da empresa de vocês, né? Porque eu não conhecia. Essa empresa é nova, gente. Ela começou esse ano. Nós estamos aí nem na metade do mês. Metade do mês de fevereiro. E já está essa empresa nova aí. Maior sucesso. Victor, tem muita gente nesta empresa? Ou vocês são uma turma limitada? Não. A princípio, nós somos nós três os sócios. Aí tem mais um rapaz que ajuda a gente nessa parte de projeto e trazer clientes. E temos alguns engenheiros que fazem parte dos projetos complementares. Daí é infinito. O parceiro tem bastante gente. O parceiro que não falta. Tem muito. Até, como o Vinícius comentou, a Unipar. Porque a gente está montando a questão do livro, né? Ele vai ser publicado agora, eu acho que no final desse mês ou mês que vem. Que é como o Concrewol vai revolucionar a construção brasileira. Que é justamente sobre o painel monolítico, a construção monolítica. Gente, muito show, hein? Como é gostoso, né? Poder receber esses jovens no programa. Cheio de ideias, sonhos e soluções. E soluções. E trabalho. Muito trabalho. O principal. E muitas soluções. Fique bem à vontade. Deixa o telefone também. Deixa um contato de vocês. Eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui. Ter essa conversa bacana com você. Apresentar um pouco da nossa empresa. Um pouco das nossas ideias. É sempre bom estar conversando com o pessoal, falando da gente, né? E de verdade, muito obrigado por essa oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. E o nosso telefone para contato. Eu vou passar o meu número ao 99952-6169. E como o Vinícius falou, a gente atende pelo Instagram. Atende no direct. E nós temos um sistema que é... A gente tem uma consultoria gratuita. Então, o primeiro contato que o cliente faz conosco. A gente dá uma consultoria gratuita. Vai até o local. Atende ele. Tira todas as dúvidas. Resolve. Soluciona os problemas dele. E depois... Depois dessa solução que a gente dá. Aí a gente tenta fechar algum orçamento. E ver o que a pessoa precisa. Além dessa consultoria. Então, a gente está disposto a atender quem precisar. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Vocês dois. Sucesso, né? Para a empresa. E eu tenho certeza que já está sendo um sucesso. Porque vocês estão inovando. Estão trazendo novidades, né? Para a nossa cidade. É isso que nós queremos. É novidades. Em todas as áreas tem alguma novidade. Mas nem sempre a gente fica sabendo das novidades. Né, Victor? Com certeza. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Você também. Precisou da gente? Estamos esperando. Digo mesmo. Precisou. Estamos aqui também. Tá bom? Obrigado. Abençoe. Eu vou para o comercial. E eu volto já já com vocês. Porque nós temos culinária. E eu vou para o comercial. 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 Tchau, tchau.